o pessoal eu que inventei de plantar capim elefante ou capim azul neste vídeo aqui pessoal vocês vão ver as verdades sobre plantar capim azul ou capim elefante simples e fácil passa a vocês vão ver do começo até o fim eu vou abrir aqui três covas cada uma com cinco metros vou adubar pessoal eu vou falar o segredo revelar o segredo no final do vídeo final do vídeo tem um bônus aí que eu vou revelar o segredo para o capim azul ou capim elefante produzir rápido até no final do vídeo eu quero que vocês comentem aí cada um que assistiu esse vídeo pessoal dá uma força aí para o canal comenta aí qual que foi o segredo que eu revelei até no final do vídeo aí vocês comentem aí qual foi o segredo olha aí pessoal eu fazendo as covas aqui pessoal a terra está um pouco dura mas aqui nós vamos fazer aqui ó vamos fazer aqui ó vou adiantar o vídeo aqui fazer mais rápido aqui para vocês verem eu adubando abrindo as covas adubando e plantando aqui ao vivo viu olha aí pessoal já tá um pouco dura mas chegou ajudando aí pessoal para me ajudar olha aí a segurança aí da casa pessoal olha aí ó vamos fazer mais rápido aqui pessoal vamos adiantar aqui então pessoal a vida é dura para quem é mole pessoal lembrando que nós não podemos reclamar da vida temos que deixar a vida reclamar da gente vamos lutar quem luta sempre vence pessoal colocando Deus na frente a gente sempre vence a luta olha aí olha aí tem um mato aqui pessoal me atrapalhando aqui eu chegar até no final dessa canaleta aqui ó olha aí vou tirar um pouco desse mato aí para fazer a canaleta pessoal essa canaleta aqui ela tem que ser junto com as outras aqui ó de 5 metros ó eu já fiz mais duas aí na minha frente aí ó agora estou fazendo a última aqui para poder plantar fazer adubação primeiro pessoal lembrando tem que adubar você adubando o seu capim açu sai mais rápido viu eles produzem mais rápido para você dar para os animais pessoal lembrando que aqui na roça pessoal nós temos que plantar nós temos que plantar os alimentos para os animais porque se tudo nós for comprar aí não compensa criar olha aí esse capim aqui pessoal uso ele com cana folha de mandioca para fazer a alimentação das galinhas com milho moído depois você dá uma olhada aí nos outros vídeos aí que tem ensinando aí fazer a ração para você baixar o custo para você dar para as suas galinhas olha olha a laranja pessoal como ele está bonito ó esse pezinho aqui é novo pessoal é a primeira carga dele esse pé laranja aí olha aí vou acelerar o vídeo aqui pessoal para poder andar mais rápido olha aí ó a terra está um pouquinho dura mas vamos que vamos 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 plantar capim elefante vocês vão ver pessoal as verdades sobre plantar capim elefante ou capim açu né olha aí comenta aí como vocês conhecem na sua região pessoal onde vocês moram se é capim açu ou se é capim elefante olha aí pessoal o sol aqui tá tá um pouco pesado aqui pessoal tá vendo que eu fiz enquanto dá uma paradinha aí porque o sol aqui tá muito quente aqui ó tá um calor bravo aqui mas se você deixar o sol ficar baixo aí você não faz nada que rapidinho o sol à noite chega então por isso nós temos que trabalhar no sol não tem jeito quem mora na roça pessoal tem que pegar uma pontinha de sol não tem jeito não viu não pode pegar aquele solzão dia todo viu olha aí pessoal esse mata aqui também atrapalhando esse capim aqui vou dar uma roçadinha aqui ó vou aproveitar e dar para as galinhas muito bom 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 olha o machixe cadê o machixe onde o machixe está olha o machixe aí olha aí pessoal joguei aí quase pegou na cabeça aí da minha câmera bem aí ó olha aí ela começou a dar uma reclamada aí vamos que vamos olha aí olha aí ó esse capim aqui pessoal eu jogo tudo para as galinhas aqui não sobra nada aqui na roça vou dar uma puxada nele aí para jogar para as galinhas ó e e e e e e e e e Amém. 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 Olha aí pessoal, agora vou aproveitar esse capim aqui pessoal, para mim poder jogar para as galinhas pessoal, aqui eu crio bastante galinha, aí tem mais de 100 galinhas aí pessoal, olha aí ó, vou jogar para ela aqui, e aqui na roça pessoal, nós não perde nada, a gente aproveita tudo pessoal, olha aí minhas galinhas aí pessoal, olha aí, e o meu segurança aí pessoal, continua aí ó, fiel amigo aí ó, sempre está comigo aí, para onde eu estou ele está, eu tiro o pé, ele também tira, olha aí pessoal, tanto de galinha que nós temos aí ó, aí tem mais lá do outro lado dessa cerca aí, desse muro aí, tem mais viu, aqui nós tem muitas galinhas pessoal, olha aí que bonito ó, são tudo novas, tudo novinha, e elas fazem a festa, As galinhas não podem ver um capim, faz a festa, olha aí a diversão delas ó, olha aí pessoal, não esquece de comentar pessoal, se vocês estão gostando aí do canal Vida do Sertão Nos Destinos, em todas as plataformas digitais pessoal, aqui nós temos muitos pés de laranja também pessoal, tem bastante pés de laranja, pés de fruta, Nós temos de tudo aqui um pouquinho pessoal, não tem muito, a minha deficiência, obriga a gente plantar pouco né, mas de tudo a gente planta um pouquinho, olha aí pessoal, estou terminando aqui pessoal, E fazer essa cova aqui, daqui a pouquinho pessoal, eu vou começar a adubar viu, fica no vídeo, vamos pro vídeo Olha aí pessoal, terminei de fazer a linha aqui pessoal, as covas aqui, para plantar, fazer o plantio aqui, agora não vai pegar esterco pessoal, vou ali com a carriola para pegar esterco, Para mostrar para vocês, vamos pro vídeo Vem pra cá tem guia Vem pra cá Amém. 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 Misturei aí a terra com o esterco pessoal agora eu vou pegar só mais um carrinho aqui para nós já fazer a plantação do capim açu para nós já fazer a plantação. o capim elefante, fica no vídeo pessoal, vou pegar só mais um carrinho aqui, adiantei o vídeo aqui, coloquei o vídeo mais rápido para não ficar muito cansativo para vocês, assistam até no final que vocês vão ver o segredo que vai ser revelado pessoal para o capim produzir mais rápido, fica no vídeo o capim produzir mais rápido, fica no vídeo o cachorro aí doerceu pessoal, aí eu fui obrigado a colocar esse negócio na cabeça dele aí para ele poder proteger a ferida dele para ele sair rápido, estou passando remédio dele aí todo dia, já já ele vai ficar bom segurança da casa, olha pessoal, vamos carregar o estrumo, o adubo, para adubar o capim elefante e aí 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 olha pessoal, agora eu vou buscar o capim para nós fazer a parte final pessoal, vamos plantar o capim aqui para você ver olha aí olha aí olhem aqui busquei o restante aqui do capim cortei um pouquinho aqui pessoal para não ficar muito grande o vídeo para vocês agora eu vou levar o capim aqui ó e plantar aqui somente em uma carreira que as outras duas já foi plantada e aí só para o vídeo não ficar muito longo, olha aí só para ensinar para vocês como plantar capinha azul ou capinha elefante olha aí pessoal é só você colocar pessoal é uma desse daí ultrapassando a metade da outra olha aí ó aqui você faz a plantação rapidinho olha aí ó você coloca um ultrapassando a metade da outra para poder produzir bastante depois vocês vão ver o segredo aí tem uma dúvida aí no final que eu vou colocar aqui para ensinar para vocês para produzir rápido serve pessoal para esse esse segredo serve para qualquer plantação viu qualquer plantação para poder sair mais rápido olha aí agora vou só jogar um pouquinho de terra por cima aqui não precisa lembrando que não precisa jogar muita terra não pessoal joga pouca terra aí ó só para mesmo para poder cobrir mesmo o capinha elefante olha aí tá vendo jogando um pouquinho de terra aqui para poder cobrir para mim jogar o segredo ainda final aqui ó fica aí no vídeo olha aí essas duas cobras tem aqui do meu lado pessoal elas são de 5 metros também eu já plantei ela já adubei para poder adiantar o vídeo aqui para vocês viu para não ficar muito cansativo senão se não o vídeo vai ficar muito longo mesmo assim já ficou um pouquinho longo ainda olha aí ó olha aí pessoal estou terminando de jogar terra aqui para mostrar o segredo para vocês de produzir muito e rápido olha aí ó olha aí pessoal o agro aqui não para não pessoal aqui é trabalhando direto aqui eu vou mostrar para vocês a dica e técnica do plantio de capinha açúcar olha aí pessoal olha aí pessoal o segredo pessoal que eu falei para vocês o bônus no final do vídeo é esse daqui pessoal olha esse daqui é o segredo é o bônus que eu falei para vocês no final do vídeo e eu ia revelar para vocês o segredo e eu ia revelar para vocês o segredo aqui o bônus aqui ó para poder o seu capu produzir tá aí rápido isso daqui para vocês que não sabem isso daqui é gesso esse gesso aqui pessoal ajuda a terra a ficar mais arenosa para poder segurar a unidade no solo na terra olha aí ó só para vocês colocar ó não precisa ser muito não só um pouquinho ó olha aí ó olha aí ó quem ficou até no final do vídeo aí pessoal comenta aí se você já viu esse segredo aqui ó todo mundo por assistir esse vídeo até no final pessoal deixa aí no final aí qual que foi o segredo para mim saber se você já assistiu o bônus aqui pra tomar força aí meu canal aqui vídeo do sertão nordestino olha aí ó só vocês comentar pouco só uma conexão só para fazer aqui nas festas olha aí tem outros vídeos aí pessoal já fiz esse vídeo também na madraca doce já fiz também outros vídeos aí ó olha aí para vocês se não viu ó eu fiz aqui pessoal três linhas aqui ó o prantinho o prantinho aqui do capim esse capim aqui é o capim ele é só aí fiz essa linha aqui dessa outra aqui essa outra olha aí pessoal tá vendo aí três linhas aí três linhas aí três linhas aqui agora toda já foi plantada então você chegou até aqui pessoal muito obrigado fica com Deus agora pessoal agora é só molhar só viu vou molhar aqui fica com Deus tchau 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 Legenda Adriana Zanotto